E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry, traga o vídeo de hoje, tá topzera, né babu, que eu vou comprar esse mostrengutengo aqui, rapaziada, então brota o like de vocês, porque o vídeo de hoje vai ser sensacional, mais um tubarão conquistado aqui, na verdade, mais um dragão conquistado pelo tubarão, olha isso, Anamalins, galera, Anomalins, é isso aí mesmo, Anomalins, nós já temos ali ó, um Kaio 85 de ouro, um milhão e 85 de ouro, joguei demais hoje, Bati um recorde com o nosso Umbra aqui, vambora galera, vambora, vamos comprar ele aqui, ele é nosso, moleque, olha que lindo parceiro, olha que lindo, vamos equipar com ele aqui, vamos equipar com essa paradinha aqui, beleza, vamos equipar com o que aqui galera, vamos equipar com mais o que aqui ó, vamos lá, vamos lá, cadê, quero ouro, quero ouro, ó, quero energia aqui, vamos lá, moedinha, moedinha, e bafo, bafo quente né galera, bafo quente aqui ó, beleza, show de bola, vamos botar, vamos tirar essa aqui e vamos botar outro bafão quente aqui ó, show, show moleque, vamos ver galera, vamos ver como é que é a criatura aqui ó, opa, agora tá vindo outro aqui pra gente comprar, que isso hein, ah, isso aqui é skin né cara, é skin pra gente comprar, ó pacote, sete reais, malandro, sete reais, vamos ver aqui como é que ele é galera, vamos ver aqui como é que ele é aqui ó, é bloqueado, opa, vamos ver esse outro aqui ó, show, vamos ver esse outro aqui, beleza, e esse outro aqui, ah, é aquele lá né galera, vamos ter que desbloquear ele, mas geralmente é com gema, e ele tem poderzinho aqui ó galera, deve ter né, que esse bagulho de gelada ali né, então vambora galera, vamos botar a jogatina aqui, e vamos ver como é que ele se sai rapaziada, vamos lá, que o couro vai comer, a cobra vai fumar, eu só quero me divertir galera, eu só quero me divertir, Ah moleque, vai ter x1 de umbra e anomalias cara, anomali, caraca ele é grandão malandro, caraca eu pensei que ele era pequeno cara, pega todo mundo aí ó, caraca ele nem cabe na tela galera, que isso, olha isso, não cabe na tela não malandro, caraca ele é cego, e ele é cego, ah, moleque, que isso cara, ele não cabe na tela malandro, aí, que bagulho doido malandro, que bagulho doido, quem é melhor? Umbra ou ele moleque, deixa aí nos comentários aí, pega geral moleque, rapaz, não me acostumei com ele ainda não hein cara, achei ele um pouco pesado mano, achei ele um pouco pesado aí ó, mas tá maneiro ó, ô moleque, será que dá pra mudar a câmera aqui dele, alguma coisa desse tipo? Pega tudo aí tuba, pega tudo aí ó, boa moleque, já saímos de nível aqui que a gente é brabo hein, todo mundo sabe que a gente aqui é brabo, boladão do mauzão bolado, pega todo mundo aí ó galera, isso, limpa geral galera, limpa geral porque, rapaz, eu quero ver, ele com os, tinha que ter uns poderes especiais né, os dragões né cara? Pô, tinha que trazer uns poderes especiais aí pros dragões aí hein, vambora tuba, vambora, entra aqui ó, no vácuo do mal, pega aí ó, show, show de bola garoto, show, isso aí, caraca ele é boladão, vamos ver se ele pega essa bomba aqui, pega, boa, vamos passar pra cá galera, caraca o moleque tá impressionado, ele é bonito demais cara, ele é bonito demais ó, ele já pega direto o, Aquele ali galera, o Umbra não pega direto, as vezes passa lá e não pega ele, beleza? Show de bola, vamos pegar aqui ó, vamos pegar as bruxas galera, vamos descer aqui ó, pra gente poder pegar as bruxas aqui ó, fazer maldade com elas né galera, fazer maldade com as bruxas parceiro, toma bruxinha, toma ó, bafão quente aí ó, show, show de bola, beleza, a pontuação ainda não tá favorável pra gente, tá maneiro, taca ali fogo em todo mundo aí, Porque a gente aqui é do mal, violento, opa, já conseguimos aí quase meio milhão aqui hein, vambora, sobe aí tuba, rapaz, o bichinho é sinistro hein, o bichinho é sinistro, outro bafo quente, que isso malandro, estraçalha todo mundo, tuba, estraçalha mesmo, sem dó nem piedade, ha 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 moleque, explode essa bombona aí ó, show, já peguei ali ó galera ó, eu gostei que já ativou dois bafos quentes rápido né galera, Dois bafos quentes rápido aí ó, boa, vambora aqui ó, pega todo mundo aí tuba, pega todo mundo aí ó, e olha lá, e olha lá, agora não peguei não, tá vendo aí ó, mas peguei ele no alto né, joguei pro alto, sacudi a roseira dele moleque, joguei pro alto, sacudi a roseira dele, boa garoto, boa, pegamos aqueles itenzinhos ali ó, show de bola, vamos ver como é que a gente pega aquele gigante ali galera, vamos ver se vai ser fácil pegar aquele gigante, vamos lá, pegar esses itens aqui ó, show de bola, pega esse, cadê? Já foi, já meteu o pé hein galera, já meteu o pé, o turbinho dele aqui ó, ó, ih passei igual lixo moleque, ha 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 ha, boa, já subimos de nível, 3 níveis já cara, é isso mesmo? Vambora, terceiro bafo quente aí do monstro, caraca, eu não consigo falar o nome dele não cara, eu me enrolo todinha a língua aqui hein, não sei se com vocês é assim, mas cutuba é hein, cutuba é, vambora, opa, opa, caraca, levou nossa vida toda rapaz, que maldade moleque, Que maldade, vamos passar pro lado de cá, vamos passar pro lado de cá, show de bola, pega aí ó, boa, pega esse puta aí ó, caraca, tá destruindo muito fácil esses caras mano, tá destruindo muito fácil, beleza, pega aí ó, boa garoto, boa ó, peguei aqui de boa aqui, pensei que não ia dar pra pegar de boa aqui ó, pega os atiradores safada aí galera, pega os atiradores safada aí, jogando flecha no tuba rapaz, no Dragonzort aqui ó, vamos lá, vamos lá, Shark Dragons, é aí, toma seu puto, aqui não, aqui respeita eu hein, respeito moço, patente alta, bigode grosso, só que ao contrário né moleque, vambora, caraca malando, ele é insanidade cara, tá vendo aí ó, show, show de bola, ele é muito gigante cara, ele é muito gigante, eu pensei que ele era pequeno cara, quando eu vi na parada ali eu pensei que ele era pequeno, O turbinho dele demora a encher hein galera, o turbinho dele demora a encher, beleza, pega aí ó, pega o cavalinho, vamos pegar todo mundo aí galera, pega todo mundo aí ó, boa garoto, boa, cadê a febrona aí galera, cadê a febrona aí ó, vamos invadir aqui galera, vamos invadir aqui ó, pega todo mundo aqui ó, boa, já taquei fogo em todo mundo aqui ó, tacamos fogo que a gente aqui é brabo demais malando ó, caraca moleque, ele é insanidade malando aí, não é sacanagem não, o bicho é mal malando aí, O bicho é mal, vambora, pega aí ali, ele tem dois candangos ali ó, pega eles, boa, sobe aí ó, caraca olha isso cara, olha isso, que isso moleque, que isso hein, que isso hein, passei aqui de, opa, cai aqui, cai aqui bebê, cai aqui, boa moleque, olha lá, vamos morrer galera, vamos morrer, vamos morrer moleque, vamos morrer, não, 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 pega aí ó, boa, Salvou um pouquinho galera, salvou um pouquinho aqui ó, beleza, brincando aqui ó, quase que a gente morre galera, quase que a gente morre, ainda tomou no perrengue pra morrer hein galera, tomou no perrengue pra morrer aqui ó, salvou aqui, tem um dragãozinho aqui pra gente poder pegar hein galera, tem um dragãozinho, subimos de nível aqui ó, show, show de bola, pega esse dragão todinho aqui, aí, peguei ele fácil agora galera, peguei ele fácil agora, sobe aí direto aqui ó, tuba, quebra aqui ó, vambora, vamos passar pro outro lado, moleque, vamos passar pro outro lado, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, Tubarão tá nervoso moleque, caraca parceiro, o bicho é o cão chupando manga, olha que lindo cara, caraca rapaziada, vambora parceiro, vambora, deixa aí nos comentários, quem, ih, destrui fácil hein galera, destrui fácil aí ó, beleza, show, desce aí ó, pega as moedinhas de ouro aí ó, todinha aqui, e olha lá, tentou bater na gente, morre, tentou bater na gente, vai morrer parceiro, tentou bater na gente aqui, vai morrer, porque a gente não perdoa esse tipo de agressividade não, cara, a gente não perdoa esse tipo de agressividade aí ó, show, taca ali fogo em todo mundo aí ó, tuba, taca ali fogo em todo mundo aí ó, sobe, queimando geral galera, sobe queimando todo mundo aí ó, pega o vilarejo todinho aí moleque, que isso hein, 2 milhões já hein, na primeira gameplay, 2 milhões na primeira gameplay, não tá ruim não hein, não tá ruim, vambora moleque, vambora, a gente só para quando morrer moleque, a gente só para quando morrer, pega os zumbulinhos, opa, geminha para o papai, já temos 80 rapaziada, já temos 80, explode tudo aí, explode tudo aí, beleza, show de bola, vamos até lá galera, ó, pega esse daqui ó, pega esse daqui, boa, ah ele dá o irrasante aí, caraca é muito dragão moleque, é muito dragão hein, opa, ratinho, 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 tubarão não perdoa nem rato moleque, não perdoa nem rato, beleza, show de bola, pega aí ó, boa garoto, quebra aí tuba, quebra aí ó, vamos lá, abre, abre, abre a jaula malandro, abre a jaula aí que eu vou pegar vocês, tô invadindo aqui para pegar geral malandro, não quero perdoar ninguém aqui mano, não quero perdoar ninguém aqui ó, abre aqui ó, pega esse puta aí ó, utilizando essa arma aí contra a gente, rapaz, pega aí ó, dragãozão boladão, pega, não foge não os goblins, os goblins não podem fugir da gente não galera, não pode mesmo, beleza, desci aqui ó, beleza, show de bola, vamos atravessar aqui a água, vamos atravessar aqui a a cachoeira galera, ih moleque, aí sim moleque, aí sim ó, desce aqui tuba, pega todo mundo aí ó, show, vambora parceiro, taca ali fogo em todo mundo aí ó, até que o fogo aqui não deu para a gente fazer muita coisa aqui não hein galera, não deu para fazer muita coisa aqui não, vamos ver se a gente consegue passar aqui ó galera, quero descer aqui ó, por causa do, isso, isso aí ó, vamos voltar lá para aquele mapa lá galera, pega todo mundo aí ó, show, show de bola, 2 milhões e pouco hein galera, 2 milhões e pouco, boa garoto, boa, franga passarinho aqui ó galera, franga passarinho, vamos voltar, vamos voltar para o mapinha galera, vamos voltar para o mapinha aqui, é rapaziada, o bichinho é carne de pescoço hein, só que eu estou morrendo galera, estou morrendo, está ficando complicado, pega aí ó, ah peguei galera, peguei aqui ó, salvou a gente, caraca malandro, vamos tuba, vamos, não deixa não, não morre não, não morre não, não morre não parceiro, não morre não, e explodir ele galera, explodir ele, salvou um pouquinho aqui a gente aqui ó, boa, pega aí ó, vamos passando direto aqui ó, pega esse atirador safado, ainda aplicou na gente aí, ainda aplicou na gente aí ó, vamos, sobe tuba, sobe, dando, tá crítico, pega o dragão, pega o seu outro dragão aqui, caraca aí, salvou hein moleque, salvou esse dragãozote aí hein, caraca mas a vida não vai galera ó, a vida não vai ó, pega aí ó, caraca não enche a vida não malandro, que que é isso, que que está acontecendo, sobe tuba, sobe tuba, vamos morrer galera, caraca não tá enchendo a vida rapaz, o jogo tá roubando a gente, o jogo tá roubando a gente, olha isso, ó, pega aí ó, boa, 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 tem que botar mais cotinho de comida galera, tem que botar mais cotinho de comida aqui pra gente aqui ó, é, mas conseguimos, conseguimos uma paradinha aqui hein galera, conseguimos uma paradinha aqui insana aqui ó, se eu caio naquela bomba ali já era hein, se eu caio naquela bomba ali já era, cadê uma febrinha de ouro, febrinha de ouro não galera, é, qual o nome dessa parada aqui moleque, bafo de sangue, é, bafo de fogo moleque, bafo de fogo, boa, caraca moleque, olha a mega dele malandro, olha a mega dele, ha ha ha, que isso cara, o bicho é o cão chupando manga mesmo malandro, olha isso, olha o estrago, olha o estrago que ele fez parceiro, olha o estrago que ele fez aí ó, boa garoto, boa, não vamos morrer assim não galera, não vamos morrer assim não, pega aí ó, show, vambora galera, vambora, vamos ver como é que ele nada galera, vamos ver como é que ele nada, quero ver como é que ele nada aqui ó, desce aqui ó, show, pega aqui as paradinhas aqui ó, desce, boa garoto, opa, saia de ouro aqui, tá maneiro, subimos de nível rapaziada, subimos de nível aí de boa, vambora aqui ó, pra cá, sobe de novo, contra, contra a maré ali ó galera, ia cair na bomba aqui ó, nem me liguei, nem me liguei, vamos ver se ele nada bem galera, vamos ver se por baixo da água ele é bom, vamos ver ó, bafo quente aqui ó, na água moleque, bafo quente aqui na água aqui ó, beleza, show de bola, vamos direto aqui por baixo aqui ó, vamos direto aqui por baixo aqui ó, pegando todo mundo aqui no bafo quente, tuba, todo mundo aqui no bafo quente, sobe, sobe pra respirar filhote, sobe pra respirar aí, beleza, show de bola, vambora moleque, vambora, é rapaziada, essa brincadeira aí ó, vamos deixar ele morrer galera, vamos deixar ele morrer aí, eu espero que vocês tenham gostado aí do monstro cara, vamos ver como é que ficou essa brincadeira lá ó, 16k de ouro, 81 geminhas aí pra gente aí, eu achei o bicho sensacional malandro, olha isso, 4 milhões cara, o recorde é 9 milhões aí que eu fiz aí com certeza, vai dar merda galera, vai dar merda aí ó, beleza, show primeiro galera, primeiro no evento, beleza, então rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui! Pei... Pei...